E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje é fim de semana, mais conhecido como o dia de fazer as caçadas, né? A gente sempre deixa pro fim de semana, pra tá se encontrando, fazendo as aquisições, as vendas e raramente as trocas, né? Então hoje não é diferente, hoje eu vou fazer uma caçada aí. Um rapaz entrou em contato comigo no meu WhatsApp, meu WhatsApp agora tá sempre na descrição dos vídeos, tá? E ele me ofereceu lá um lote de games, a gente negociou, chegamos num acordo. E hoje eu vou buscar, hoje é sábado, dia 23 de 5 de 2020, ainda estamos na quarentena, tá? Então, até um toque que eu dou pra vocês aí, reforçando, né? Sempre quando vocês for sair de casa, gente, tome todos os cuidados, tá? Coloque máscara, beleza? Porque esse negócio não é brincadeira, né? Então vamos lá, hoje eu vou pegar um lote aí, gente, de uns itens muito bons, legal pra caramba. Eu gostaria de ficar pelo menos com dois itens na coleção, mas eu não vou poder ficar aqui. Estamos em tempos difíceis, né? Então, assim, vai tá tudo pra venda esses itens. Então fiquem ligados aí no vídeo, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, seja bem-vindo. E deixa aquele like aí, beleza? Agora eu vou lá pra estação de Tatuapé. Essa é a primeira vez que eu pego um trem depois desse negócio da pandemia. Então, assim, a gente fica meio cabreiro, né, cara? Poxa, porque o transporte público é um lugar, assim, onde é mais propício, né? A gente tá sendo contagiado, né? Com qualquer tipo de doença, principalmente essa daí que tá afetando e assolando a população, né, gente? Então, essa é a primeira vez que eu tô pegando um trem depois dessa pandemia. E tô meio cabreiro, cara. Tô meio cabreiro, mas vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. A gente tem que trabalhar e então tem que enfrentar essas coisas. Bom, vamos lá, gente. Então, bora lá. Bora pegar esses itens aí. Bora! Aí, gente. Tô com um carrinho de feira aqui. Que eu vou colocar os itens aqui dentro aqui pra dar uma força, né? Aí carrego menos peso. E fica mais discreto aí. Ninguém vê o que eu tô pegando. Não tem problema também da sacola. Se desfazendo aí do caminho aí e rolar videogame pelas escadas. Aí, pessoal. A estação tá bem vazia. Pessoal, graças a Deus, tá saindo aí só pro necessário mesmo, né? Tá chegando aqui um trem. Vamos flagrar esse momento aí raro de estar passando o trem aqui. O negócio, acho que é de meia e meia hora que passa um, cara. Ó, bichão bonito. Aí, pessoal. Eu peguei aqui, ó. Já enchi o carrinho já. E quem me passou aí foi o Vinícius. Vinícius aí, ó. Tudo tranquilo aí? Maravilha. Beleza? Valeu, Vinícius. Obrigado pela ajuda. Ó, acompanha o canal do Cedum aí, viu? Valeu 100%. É nóis. Valeu, mano. Aí, pessoal. Tem um negócio aqui, ó. Que serve pra você tomar banho. Banho de álcool. Olha aí como é que é, ó. Aqui é a saída, né? Aí você entra aqui, ó. E toma um banho de álcool. Eu vou naquela ali, ó. Porque tem gente ali que pode me explicar como que é. Deixa eu ver como é que funciona esse banho. Tô entrando aqui agora, ó. Ela falou pra mim que espera 4 segundos, ó. Aí o negócio sai uns jatos aqui de dentro. Ah, já saiu, já. Já foi, né, moça? Sai daqui, ó. Mas vai te bom te mostrar. Continua aqui, mano. Aí, ó. Tá bom, obrigado, viu? Já tomei banho, já. Tomei banho. Rapaz, ó. E sai molhado. Olha o rafo que deixou no chão aí do carrinho. Olha que sorte. Desci aqui na plataforma agora. E já tá chegando um trem aí pro meu destino. Calmon, Viana. Com a Viana, finalmente cheguei em Itaquá. Depois de um tempo. E... Pra cada dia que passa, parece que Itaquá tá mais longe, cara. Crédito dessa frase aí ao Anderson e à esposa dele aí. Um grande abraço aí pro casal. Tô aí com as coisas. Daqui a mais ou menos uns 20 minutos tô em casa. E a gente pode aí testar. E mostrar pra vocês aí o que foi pego, beleza? E a feira aqui de Itaquá tá bombando, hein? Cheio de carro na rua. Muitas pessoas eu tô vendo aqui. Rapaz, deu vontade de comer um pastelzinho agora, hein? Pastelzinho. Aquele especial ia cair bem nessas horas. Com um caldão de cana. Um limãozinho. Ó. Então chegando em casa aqui. A gente vai fazer o teste das coisas que tá aqui dentro do carrinho, tá? Mas antes, eu estou na página aqui de um dos meus canais secundários, tá? Que esse é o canal Caçadores de Games. Tá com 962 inscritos. Convido vocês a se inscrever nesse canal, tá? Que é um canal diferente. Que eu fiz aí pra poder dar oportunidade pra pessoas. Que estão começando com Caçada Gamer, tá? Então você pode ser um... Pra aparecer nesse canal aí. E tem contato comigo, entendeu? Que as pessoas vão... Tá conhecendo o seu trabalho através desse canal. É mais uma forma de você divulgar o seu... O seu conteúdo, tá? Ou se você também é apenas um colecionador. E quer compartilhar alguma caçada sua. Também você pode estar fazendo um vídeo aí. Manda pra mim e a gente coloca aí no canal Caçadores de Games, tá bom? Se inscrevam lá depois desse vídeo. Beleza? Então vamos lá, gente. Ó. O que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês. Na sequência. A primeira sacolite. Vamos ver o que que tem. Tá? São todos itens muito bem conservados, cara. Ó. Playstation 1 e 7. Esse daqui... Ele falou que tá valendo normal, ó. Playstation 1. E esse daqui é a versão... 5.501. Ó. Tem já... Aqui a entradinha pro Game Shark. Que eu nunca usei na minha vida. Não sei nem pra onde vai isso aqui. Temos aqui, ó. Algumas coisinhas legais, ó. Controle original, cara. Esse controle original aqui, ele é muito bonito. Que não tem analógico. Ó. Que top, hein? Controlezinho original. A primeira versão do controle do... Do Playstation, né? E aqui alguns jogos. Rapaz, esse daqui veio meio paqueado. Jogo original. Medalha de Honra. Esses jogos vão todos pra vendas, tá, gente? O Playstation 1 também. Ó. Medalha de Honra. Eu vou ver se eu coloco uma outra capinha aqui. Pra ele ficar da hora. Jogo clássico. Medalha de Honra é clássico. Tony Hawk 2 também. Eu não curto muito de jogar. Meus colegas jogavam sempre. Eu gostava de ouvir só a trilha sonora. Olha que coisa bonita, né, cara? Tudo bem conservadinho. E Grand Turismo. Grand Turismo aí. Olha só. Aí tem muita gente que fala assim, ah, não sei o que, Feira do Rolo e tal. Eu não gosto, cara. Eu particularmente não gosto de ir em Feira do Rolo. Só que eu não tenho opção mesmo. Tem que fazer vídeo pro canal. A galera fica me cobrando, ah, cadê as caçadas? Aí eu vou. Mas na Feira do Rolo é difícil encontrar um negócio desse aqui. Por isso que eu acabo pegando com revendedores, com lojas, ou com pessoas que estão desfazendo de coleção, colecionadores. Porque olha só o naipe que vem, ó. Vem muito bonito. Muito conservado. E dá gosto de você trabalhar com itens conservados assim, viu? Tá? Ó. Cabo de força aí original. Até o cabo de força original, se você tem uma ideia. E o cabinho AV original também, tá bom? Então vamos testar o bicho. A gente sabe que se colocar um jogo desse daqui original, ele vai funcionar, né? Então eu quero saber se ele vai enrodar um jogo verde paralelão aí. Vamos ver se ele tá bom de leitura a esse nível. Vamos lá. Acendeu a luzinha ali. Abertura nostálgica. Ó. Pegou, caramba. Pegou, hein? Tá lendo até CD verde, hein? Acho que vai precisar de uma pequena calibração aí. Depois eu vou mandar aí pra manutenção, né? Pra dar uma pequena calibragem aí na... Na leitura dele, tá? Então, ó, funcionando Vamos ver se vai passar dessa tela aí Eu lembro que um colega meu A primeira vez que a gente foi jogar Playstation 1 Aí ele levou esse Play 1 dele aqui Era desse jeito, o Play 1 lajota Aí não tava lendo nem ferrando Ele falou, putz, mano, vou ter que virar de ponta cabeça Aí um colega meu lá também, né? Que a gente tava em dois Falou, pô, mano, tá tirando, né? Virar de ponta cabeça, vai funcionar? Ele, não, é verdade, é verdade Ele foi e fez o teste, virou de ponta cabeça E funcionou aí, nós deu risada, hein, cara A gente nunca tinha visto isso na vida Então tá aí, ó, funcionando Beleza? E agora a gente vai para o próximo Para o próximo item Enquanto tá ali, ó, tá regando É, vai ter que dar uma pequena calibragem nele Para o próximo item aqui Pra CD verde, ó Tá meio falhando Esse aqui o rapaz Ele já tinha me falado Bom, vamos lá O próximo item é um Super Nintendo Bem conservadinho Cara, eu tô pensando em ficar com esse Super Nintendo Pra mim Porque eu não tenho mais Super Nintendo Ah, mas como assim, Edu? Você não tem mais Super Nintendo? É que eu acabei vendendo Dois Super Nintendo Sendo que eu só tinha um Entendeu? Aí pra mim suprir os dois clientes E os dois não ficarem chateados, né Com um ficar sem Eu tive que mandar o meu embora Pra um dos clientes, tá? Eu tô aqui só com o Super Nintendo Que eu ganhei do Daniel Aí Daniel, um grande abraço, hein, cara E esse daqui Ele tá um pouquinho chato Pra funcionar as fitas Tá? Então eu ainda vou ter que mandar isso aqui Pra conserto E também eu quero destravar ele Pra ele funcionar jogos europeus Eu falei pra ele Que eu ia deixar ele totalmente destravado, né Ele já tá destravado Assim, pra... De jogos piratas também aqui na placa E falta só o de chavear aqui pra europeu E eu preciso de um totalmente original, né Pra me deixar na coleção E esse aqui tá... Tá... Tá muito bom, cara O estado de conservação dele E eu estou querendo deixá-lo na coleção, tá bom? Aí ficar com os dois Tá joia? Então, ó Veio esse Super Nintendo aqui Tá aí um controlezinho original Tá? Veio um controlezinho paralelo Lembrando que o Super Nintendo não tá à venda não, tá? Ele vai pra minha coleção aí Um cabo AV paralelo Uma fontezinha original E agora aqui estão as coisas mais interessantes, cara Olha que bonito Donkey Kong 3 Edição Million Seller, tá? Bem top Só tá com detalhezinho na label aqui Os Flintstones paralela Mortal Kombat 2 Bem bonitinho Tá com detalhezinho na label Top Gear 2 Pra alguns esse daqui é o melhor, né Mas pra mim O melhor foi o primeiro Esse dois eu não joguei muito Foi só uma corridinha ou outra E um jogo bem difícil de se ver, cara International Superstar Soccer Não é o Deluxe É apenas International Superstar Soccer Esse jogo aqui Saíram poucas cópias, né Em seguida já lançaram o Deluxe Que era uma versão melhorada desse jogo Então esse daqui é considerado Entre aspas Raro Tá? Então veio esse jogo Esses itens E agora bora testar Ver se tá tudo funcionando Super Nintendo já ligado Vamos lá pra primeira fita Logo uma paralelona Os Flintstones Vamos botar pra lascar Ó, não é sempre Que videogames de cartucho Vão pegar de primeira, tá Às vezes o pessoal vai E compra videogame Ó, funcionou Às vezes a galera vai E compra videogames, né Aí chega lá Fala Ah, mas não tá funcionando Não tá pegando Aí esquece, né Que tem todo um ritual Pro videogame funcionar, né Esses videogames de cartucho Donkey Kong 3 funcionando também Eu tô notando que tá sem aula Ah, a TV tá baixa Ah, o áudio tá pegando Então, como eu ia dizendo, né Não é sempre que videogames de cartucho Vão funcionar de primeira Então tem todo aquele ritual Que você tem que fazer Dá uma erguidinha no cartucho Né Assopra Mas isso daí é errado, tá Eu assopro só pela nostalgia Mas Essa erguidinha do cartucho Que eu falo é assim, ó Você coloca o cartucho E dá uma apertadinha Num eject assim, ó Pra ele subir um pouco Ou então você mesmo assim, ó Dá uma puxadinha na orelha dela Pra ela ficar meio tortinha E aí funciona Rapaz, tá muito bom esse Super Nintendo, hein Tá pegando legal Mortal Kombat Vamos aproveitar o Mortal Kombat aqui E testar os controles, né Tô com os dois controles Eu sempre gosto de deixar de dois Vamos lá Raptor Vamos lá Pegando tudo certinho Li o que aí? Tá pegando certinho Pronto Certinho De boa E agora o último cartucho aí O International Superstar Soccer Geralmente essas labels Vocês perceberam que a label não tá tão boa Ó Não pegou de primeira, hein Então vamos lá Dá uma erguidinha no cartucho Ó Tá vendo? E pegou Vocês perceberam que Tá um pouquinho zoado A label dele, né É que as labels da Playtronic É um pouquinho mais Zoado mesmo Porque era de baixa qualidade, né Deixa eu ver uma coisa aqui Nesse International Superstar Soccer Eu lembro que eu jogava Naqueles superamas De Era 10 minutos, né Uma ficha Que ele tinha um Super Nintendo dentro E tinha um International Superstar Soccer lá Que a gente jogava O Y aqui É o de correr, né A gente ficava apertando de correr E ele ia correndo meio assim, ó Eu acho que é essa versão Que é desse jeito Deixa eu só confirmar É isso mesmo, ó Ó lá Essa versão, cara É muita pelona Ó Tá vendo ele? Ó lá, gente, ó Ó No International Superstar Soccer Deluxe Eles consertaram isso daí Se você ficar apertando de correr Ele dá uma pedalada Entendeu? E agora a gente vai pro último item Também Outro item muito top, cara Muito legal Ó, já vou mostrar logo de primeira Olha que bonito Esse console aqui, ó Nintendo 64 Anis Edição Sabores Muito bonito Eu não sei dizer se ele é um verde Eu não sei dizer se ele é um verde ou se ele é um azul, cara Me deixa aí na descrição O que você acha? É verde ou é azul? É biscoito ou é bolacha? Tá Ele é nacional, tá? Tá aqui, ó Bra Ou seja, se você colocar cartucho japoneses aqui Já sabe, né? Não vai funcionar Uma dica que eu sempre falo, tá? Cartucho japoneses Ele não costuma funcionar em consoles nacionais Isso no caso do Nintendo 64 Algum ou outro vai funcionar, tá? Mas não são todos que funcionam Todos os cartuchos japoneses no Nintendo 64 nacional Pra isso, pra você fazer funcionar o jogo japonês Você tem que ter Ou um Nintendo 64 japonês Ou um Nintendo 64 americano, tá? Mas aí você tem que cortar as travinhas pra ele poder encaixar Ou então um adaptadorzinho Que você coloca lá e também funciona Bom, então vamos lá Ó, veio o Mario Kart Mario Kart Veio o Zelda Inclusive essa Mario Kart aqui já tá vendida Esse Nintendo 64 vai estar à venda, tá? Aqui nada, eu vou ficar pra coleção Aí, ó 007 Golden Eye Esse daqui é a versão japonesa É a primeira vez que eu vejo E olha só como que é o cartucho japonês Aqui ele tem uma travinha Ele tem uma parte aqui Que foi arrancada pra poder encaixar Nesse Nintendo 64 nacional Ou americano Que tem uma trava física, entendeu? Ou você mutila o cartucho Ou você mutila o console, entendeu? Ou então usa o adaptador Que é um pouco mais caro Ó, Star Fox J League International Superstar Soccer 2000 E esse daqui Ele falou que era Mario 64 Que está sem a labor Mas eu vou testar aí E a gente vê Veio o controle Tá um pouquinho mole aqui Mas creio que deve estar funcionando Deve estar aí mais ou menos Uns 80% E a fonte A fonte aí Fonte BVolt Como é que você vê que é BVolt? É muito simples Se você viu que tem esse encaixe aqui Ela é BVolt A não ser que seja um cabrito A pessoa foi Entendeu? Mas original Você vê isso aqui É a BVolt Que é a nacional Tá? Então vamos testar Teve um detalhe que eu esqueci de mostrar Ele está com rachadinho aqui Esqueci de mostrar esse detalhe Agora que eu liguei aqui Que eu ouvi Eu falei Poxa Esqueci de falar Então vamos lá Primeiro Mario Kart Dizem ser o melhor Mario Kart Esse do Nintendo 64 Aí funcionando Pegou de primeira Mario Kart Pegou Agora International Superstar Soccer 2000 Ah Outra coisa também Gente Esses cartuchos São antigos Geralmente Cria-se uma crosta Aqui embaixo Uma poeira Então assim É bom vocês Darem uma limpadinha Antes de estar colocando No console Tá bom? Aí ó Funcionando também International Agora o cartucho Misterioso Que Parece ser O Mario 64 Vamos ver se ele mesmo Não pegou Dá uma erguidinha No cartucho Não pegou de novo Dá outra erguidinha Do outro lado E assim vai Desencaixa Encaixa novamente É assim É tentativa É sempre tentativa Vamos lá Ainda nada Eu vou dar uma limpada Nele aqui E já volto Galera E tem várias maneiras De você estar limpando Cartucho Você pode pegar Um algodão E limpar Com álcool isopropílico Ou um cotonete Você vai Molha aqui no álcool isopropílico E limpa bem Aqui os dois lados Do chip Tem gente Que também usa Bombril Mas eu não curto Muito não Usar bombril Você passa Bombril aqui E também funciona Também dá Mas eu não gosto Muito não São mais álcool isopropílico Você vai Molha E passa aqui Entendeu? Acho que é a maneira Que você conserva mais O chip Então vamos lá Já limpei aqui com álcool E vamos testar Olha a diferença Está vendo? Um cartucho Ele tem que estar limpinho Para dar contato Tudo bonitinho E pegar sempre De primeira Então Mario 64 Então vamos lá Star Fox Limpo já Funcionando Já de primeira Que coisa bonita Bom E o último jogo Zelda Ocarina of Time Eu gosto Eu gosto de testar Controle O analógico Do controle Geralmente Ou com Zelda Ou com Mario 64 Por que? Porque Ele tem uma espécie De sensor Aqui Para você correr Tipo assim Para você ir Para as direções Para cima Se você apertar Com força Ele corre Então isso aqui É bom para você testar Se o analógico Está bom Nesses jogos Que você precisa Dar uma forçada Mais Para cima Para ele poder correr Então O controle está legalzinho Esse controle aqui Eu vou jogar Mais ou menos Uns 80% Pronto gente E para finalizar o vídeo Vou testar o 007 Japonês No console Nacional Tem algumas exceções Que funcionam 007 funciona O J League Funciona também Tá Mas Tem outras exceções O Kirby Ele não funciona Eu tirei aqui A parte de trás Para poder encaixar Vou mostrar para vocês Na hora que você Põe aqui Ele dá Uma Uma mensagem Ali na tela Falando que Esse jogo Não foi Produzido Para esse console Ó Está vendo? E agora Eu estou aqui Com o Nintendo 64 Ó Usa Aqui quer dizer Que é o americano Tá Estou com o Nintendo 64 Americano Vou ligar ele aqui E vou Testá-lo Nesse console aqui Para você ver O que acontece Pronto Console aí Já ligado Tá O mesmo jogo Quando você liga Olha lá Funciona certinho Entendeu? Então Se você Quer pegar um Nintendo 64 É bom você Pegar sempre As versões Americanas Tá? Porque aí Eles vão funcionar É... Se eu não me engano São todos Funcionam todos Os jogos Japoneses Ou a sua grande maioria Tá? E também Os nacionais E... E... Americanos E japoneses Beleza? Então assim É um console Que vai rodar Praticamente tudo Beleza gente? Então assim Eu finalizo o vídeo As coisas aqui Vão estar à disposição À venda Tá os meus contatos Aí na descrição Beleza? E a gente se vê Nos próximos vídeos Falou galera Um forte abraço E... Não se esqueçam De ir lá Tá no canal Caçadores de Games Falta bem pouco Ih caramba Acabou É aqui ó Falta bem pouco Pra gente alcançar os mil inscritos Tá bom? Valeu galera Um forte abraço